Já! Opa, demorei, mas cheguei, hein? Oi! Eu tenho uma notícia boa. Falando! Volta em mim, vocês ganharam. Teve maior pontuação de comentário. Primeiro vou antes pra vocês. Nossa, teve muito também, vou. Ganharam muitas. Aí vocês tem como fazer uma apresentação de dança aí? Sim! Tem mesmo? Tem! Apenas começam a ser dois. Pronto! Pronto! Chega! Bom, é isso aí, hein? Agora vocês dois, tá certo? Dança aí, viu? Chega vocês deles pra cá. Vai, dança! Tá bom, tá bom, tá bom. É, vocês não treinaram não, não foi? Não. Vai tá certo, treinaram não. Tampou que fazer mais depois do treino. É, fazer o quê, né? Ó, aqui pra vocês, ó. Obrigada! Isso aqui é pra vocês, é o segundo lugar, tá bom? Parabéns, hein? Ah, você tem mais melhor, tá? Mentira, você tem mais melhor. Bora, pôs lá, seca seu cabelo, tá bom? Bora, que eu vou te pranchar teu cabelo, bora. Bora, bora. Tchau, tchau. Tchau.